Governador Carlos Moisés da Silva concede entrevista ao vivo no estúdio do Bande Cidade. Ferramenta que possibilita verificar a autenticidade de carteiras de identidade já está disponível em Santa Catarina. No esporte, veja os gols das vitórias de Havaí e Chapecoense e da derrota do Figueirense pela Série B. Nas séries sobre o Outubro Rosa, profissionais da maquiagem dão dicas para aumentar a autoestima das mulheres em meio ao tratamento do câncer. Está no ar, o Bande Cidade, com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. A partir de amanhã, a população da Grande Florianópolis vai ter à disposição novos horários no transporte coletivo. A capacidade de ocupação dos ônibus também foi ampliada. As prefeituras de São José, Palhoça e Iguaçu ampliaram a ocupação do transporte coletivo de 50% para 70%, por entenderem que o percentual de lotação é seguro para usuários, motoristas e cobradores. Já em Florianópolis, a partir desta quinta-feira, vão ser oferecidos 103 novos horários e ajustes em mais de 30 linhas de ônibus da capital. A linha 160, que faz o trajeto até o Porto da Lagoa e estava desativada, vai voltar a operar. Foram 330 horários inseridos nas linhas municipais desde o retorno do sistema de transporte coletivo. Os novos horários já podem ser conferidos no aplicativo Floripa no Ponto ou ainda no site da Prefeitura, pmf.sc.gov.br. E agora é oficial. As visitas presenciais nos sistemas prisional e socioeducativo de Santa Catarina vão ser retomadas a partir do dia 20 de outubro. O anúncio foi feito hoje pelo governo do Estado. As visitas estavam suspensas desde março. A liberação só vai valer para regiões com risco alto ou moderado para a Covid-19, de acordo com a classificação semanal divulgada pelo governo do Estado. Os internos vão ter direito a uma visita mensal, que pode ser presencial, com duração máxima de uma hora, ou virtual, com até 20 minutos de duração. O visitante cadastrado vai poder escolher. Não pode haver surto de Covid-19 na unidade prisional. Deve haver distanciamento mínimo e social de um metro e meio. Os visitantes vão ter que assinar um termo em que asseguram não ter sintomas da doença e que não fazem parte do grupo de risco, além de usar a máscara, não portar objetos ou alimentos e cumprir as regras sanitárias. Após a visita, o local tem que ser higienizado. E a Federação Catarinense de Municípios, a FECAM, se posicionou contra o retorno das aulas presenciais em Santa Catarina. De acordo com as Secretarias Estaduais de Saúde, a volta às aulas presenciais em Santa Catarina começa no próximo dia 19 de outubro, de forma gradual, nas regiões em risco moderado ou alto para o coronavírus, segundo a classificação divulgada semanalmente. Em nota, a Federação Catarinense dos Municípios se posicionou pela manutenção do ensino remoto até o final deste ano, para planejar o retorno dos estudantes às salas de aula. Uma audiência entre a entidade e o Ministério Público deve ocorrer nesta quinta-feira para debater o assunto. Hora de atualizar os dados da pandemia de coronavírus em Santa Catarina. O Estado registrou nas últimas 24 horas oito mortes em decorrência da doença. Com isso, o total de vidas perdidas para o coronavírus no Estado chegou a 2.880, com uma leve redução na taxa de letalidade para 1,29%. O total de casos confirmados chegou a 222.652, com 212.357 pacientes recuperados e 7.415 casos ainda em acompanhamento. A ocupação dos leitos de UTI em Santa Catarina também baixou. Está em 58,3%. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase 40 quilos de maconha após uma perseguição na BR-101, na região metropolitana da capital. Foi na madrugada de hoje em Paulo Lopes. A Polícia Rodoviária perseguiu um veículo de cor prata com placas de Criciúma, que não obedeceu à ordem de parada. Durante a perseguição, os ocupantes do carro começaram a jogar tabletes de maconha pela janela. A BR-101 foi fechada em Capivarei de Baixo, 60 quilômetros após o início da perseguição e o veículo abordado. O casal que estava no carro foi preso em flagrante. No total, foram apreendidos 38 quilos de maconha. No próximo bloco, tem o esporte no Bande Cidade com os gols da Série B. E veja ainda, na série sobre o Outubro Rosa, profissionais da maquiagem dão dicas que ajudam a aumentar a autoestima de mulheres em tratamento. Detalhes daqui a pouco. A gente volta já. A gente volta já.